Olá, eu sou a Sheila, desejo que todos estejam bem E hoje vem trazer mais uma atividade do programa Criança Feliz Hoje vamos falar da importância da contação de histórias Que é uma prática pedagógica muito utilizada na infância Ela desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia Gerando vivências de diversas emoções e sentimentos Além de gerar interação, momentos de carinho e encanto com toda a família A história de hoje é da Joaninha Sem Bolinhas Que fala das nossas diferenças Junte as crianças em um ambiente descontraído Com todos acomodados de formas que sejam confortáveis Conte a história, utilize o material e a imaginação No kit tem alguns itens para você criar a história como preferir Ao final, pergunte para cada um que sentiu E o que faria na situação da Joaninha Vocês podem também pedir para que cada criança crie E conte uma história, gerando assim momentos de interação e diversão Curtam, compartilhem os nossos vídeos A participação de vocês é muito importante E aí E aí Legenda Adriana Zanotto